Deixa eu dar uma boa tarde aqui agora para o meu amigo Tássio Cruz, que é quem traz as atualizações do nosso portal Dia. Boa tarde, meu amigo Tássio. Boa tarde, Valbert. Boa tarde aos amigos de casa que nos acompanham nesta segunda-feira. Uma segunda-feira triste, né, Valbert? A gente vem discutindo aqui ao longo do Rota do Dia, essa tragédia envolvendo a jovem, né, o Ana. E nós vamos falar aqui sobre o que disse a família, né, nós estivemos e conversamos com a família da jovem e muito triste, Valbert, a posição da família. Nós conversamos, os familiares ainda muito chocados com a perda dessa jovem, 39 anos apenas, como você comentava agora há pouco. E nós conversamos com a cunhada da Ana e ela disse de um tom muito revoltado, Valbert, que não foi um acidente, foi uma tragédia anunciada. A gente vem discutindo isso há muito tempo aqui no Portal Dia, no Rota do Dia, em todos os programas do Sistema Dia de Comunicação. Uma obra, né, Valbert, que estava parada desde o ano passado, foi retomada nesse início de ano, no período chuvoso, no período mais complicado. E, infelizmente, mais uma vida se vai por causa desse grave problema que há décadas atinge a nossa cidade de Teresina. E, ao longo da matéria, os amigos de casa que quiserem acessar o Portal Dia podem acompanhar o posicionamento da família, né, que com muita dor, com muita tristeza, sepultou hoje pela manhã esta jovem, né, com uma vida toda pela frente, trabalhadora, que foi de forma trágica, embora na sexta-feira, naquele acidente que nós acompanhamos aqui, perplexos, essa tragédia. E nós fomos também ouvir, Valbert, buscar soluções, buscar alternativas para esse grave problema. E, infelizmente, o prognóstico não é dos melhores. Segundo a Saad Leste, nós conversamos com engenheiros, com o corpo técnico da Saad Leste, infelizmente, Valbert, a perspectiva da Saad para a conclusão de todo esse trecho de galerias na Zona Leste é somente para o mês de agosto de 2024. Então, um prazo muito longo. A expectativa é que, daqui a uns 15 dias, se conclua essa primeira fase da galeria, que saiu do Rio e foi até ali ao mero Castelo Branco. E a continuação, que vai até a região do Morada do Sol, que, de fato, pretende resolver essa situação mesmo, porque a gente sabe que, por exemplo, na Kennedy, próximo à minha residência, é comum muitos alagamentos ali na região, essa obra resolveria esse problema, mas o prazo é esse. 30 meses para concluir essa obra, só em agosto de 2024, a Saad Leste espera concluir essa obra tão importante para aquela região. É um prognóstico preocupante, Valbert, e a gente traz nessa matéria, quem quiser conferir pode acompanhar esse prognóstico de que o engenheiro faz um alerta, Valbert, para não atravessar em período chuvoso, de forma alguma, esse cruzamento da Homero, ali próximo ao supermercado, ali na zona leste, próximo à região de 3, o engenheiro faz o alerta, não atravessa em caso de chuva, e ele alerta para um outro ponto muito crítico, onde nós também perdemos a vida de um jovem, ali próximo à Rua Belo, no satélite, ele alerta para também evitar transitar. Lamentável, né, Valbert? 30 meses para concluir uma obra que já dura 30 anos praticamente de sufoco e de dificuldades aqui para o nosso Terezinense. Essa é a sensação que nós cidadãos temos, né, Valbert? É triste e que a gente tenha que ver prognósticos tão longos assim para um problema tão grave. Nós estamos com material exclusivo, daqui a pouco vamos colocar nas redes sociais do Portal Dia, traçando, Valbert, todo o trajeto que o veículo fez após cair na galeria, que infelizmente o corpo da pedagoga da Uanda fez até ser encontrado. É triste, mas nós precisamos mostrar com muita seriedade essa situação para que outras vidas de jovens não sejam destruídas dessa forma. Esse é o prognóstico, quem quiser saber todos os detalhes do panorama dessa obra, do que foi que aconteceu, aquele afundamento, aquela cratera que se abriu ali. Nós conversamos, inclusive, com o dono de uma banca de revista que fica ali na região. Quase que a banca de revista dele foi parar dentro do buraco para se ter ideia do tamanho dessa gravidade que atinge essa situação. Para a gente concluir hoje, Valbert, o nosso noticiário, outra notícia não tão boa, os professores da rede municipal de ensino deflagraram agora pela manhã, a Assembleia terminou agora há pouco, uma greve geral dos profissionais de educação da capital. Os educadores, Valbert, cobram o pagamento desse reajuste de 33% que foi publicado pelo presidente da República em uma portaria na última sexta-feira e os professores indignados com essa situação da educação municipal. Eu coloquei até na matéria, foi eu que fiz, caminham em sentidos opostos, a educação e a prefeitura. Eles cobram o pagamento do rateio do Fundeb ainda do ano passado, que não foi pago pela prefeitura. Cobram também o 13º salário dos servidores temporários que não receberam o salário o ano passado, o 13º, e também cobram esse pagamento. Muito protesto hoje pela manhã na Praça da Bandeira e está, infelizmente, deflagrada essa greve aqui na capital dos professores. Eles querem voltar para as salas de aula, Valbert, mas querem voltar com segurança, com equipamentos de segurança e salas readequadas. Aí nós estamos vendo o diretor do Sindicerm, Sinésio Soares, que explicou que a greve está deflagrada. A prefeitura não quis se manifestar a respeito da Secretaria Municipal de Educação, mas agora, oficialmente, os professores, os servidores da educação de Teresina em greve mais uma vez. Tasso, muito obrigado. Um grande abraço a você, Valbert, um grande abraço ao amigo de casa. Amanhã a gente volta com mais informação aqui no Rota do Dia. Meu amigo Rafael, se você puder, eu nem pedi não, mas você é um cara, resgatei essa imagem bem aí, como é que é o nome desse aí, nenê? A Mordaçada, é? Como é que bota o nome? Porque, como é, como é Tasso? Mordaça. É, é porque eu sou meio burro, não tem? Mas, olha, gente, por que que eu coloquei? Porque eu sou meio desobediente, eu aprendo as coisas meio tarde, mas eu aprendi esse final de semana com minha irmã, que me deu uma pressão, que a gente nunca pode falar o que a gente pensa, o que a gente imagina. Então, para eu não falar o que penso, maninha pequena, eu quero imaginar só se eu fizesse bem aí. Porque é tanta coisa. A gente termina falando uma coisa que não era para ser falada naquele momento, então é melhor eu engolir as palavras, entendeu? É, porque depois, né? A gente engolindo, né? E aí, é melhor assim do que eu falar coisas que... Mas Deus está no controle, vai dar tudo certo.